Alô Brasil, muito boa tarde, carinho para vocês, aliás, boa noite já aí, né? Deixa eu posicionar a câmera direitinho aqui para vocês. Pois é, estamos juntos mais uma vez, está aí no espaço que é da Rádio Leão. Eu consegui encontrar um cafezinho bom aqui nos Estados Unidos, viu? Carinho para vocês que estão aí me seguindo. E a gente vai bater um papinho rápido aqui no lugar da nossa Rádio Leão de toda quinta-feira, às sete da noite. Diz que na volta aí a equipe está fazendo uma nova pesquisa e volta para o horário original. Vamos ver. As novidades virão aí, coisas ótimas, equipamentos novos, perspectiva nova. Não é verdade? Alô Jefferson Silva, carinho para você, grande café. Achei um café maravilhoso aqui, viu? Geralmente aqui os cafés são colombianos, né? Cubanos, café, não sei o quê. Eu achei um aqui, arábico, mas... O arábico é do Brasil, né? O Brasil tem café arábico. Café é muito bom. Geralmente a gente toma chafé aqui. O que eu não ligo também, sabe? Desde que seja quentinho e saboroso, não é verdade? E aí vocês, como é que estão? Feliz ano novo para vocês, Cezinha Lopes. Deus abençoe. Oi, o pessoal está entrando aí, a gente já já vai abraçar os amigos. Essa semana está passando mais ou menos. Eu fiquei muito preocupado com o Brasil, que o Temer vetou os negócios lá e o Congresso ficou bravo. E aí para ele puxar o saco do Congresso, o que ele fez? Não, só o nosso país, né, gente? Só o nosso país. O que ele fez? Ele rapidamente, rapidamente liberou verba. Agora não está para fazer... Como fala? Não está para fazer... Liberou quase 4 bilhões de reais. Não está para fazer economia, Temer? Você não quer que o Brasil tome jeito? Emendas. O presidente vetou o regime de recuperação fiscal. Regime de recuperação fiscal. Na negociação com a dívida dos estados. Eu quero lembrar só a vocês o seguinte. Lógico que o presidente tem que salvar. É o Brasil. Nós somos uma república. Nós somos Estados Unidos do Brasil. É ou não é verdade? E nós temos que um ajudar o outro, um salvar o outro. Por isso nós somos o Brasil. Agora eu estou entendendo porque aqui o Rio Grande do Sul quis se separar do Brasil, né? Essa merda toda que os caras fazem. O Estado estava bem, tem que dividir a fortuna com os outros. O Temer não tem que dar dinheiro para puxar o saco do Congresso. Não tem. Eu é que estou com o saco cheio, fica puxando o saco dos outros aí, babando o ovo no saco dos deputados, desses vagabundos, desses senadores deputados aí. E agora para a emenda liberou 4 bilhões. Onde ele tirou esses 4 bilhões? Não tem dinheiro. Já está pagando conta com dinheiro que não existe. Já ultrapassamos os 170 bilhões aí que a dona Dilma deixou, essa sacana que deixou o Brasil quebrado e ponta cabeça. Chama ela agora e chama o Lula agora para ajudar aí também, uai. Não, não, não chama não. Estou brincando. Não chama não. Pensei bem aqui. Não chama não. Pelo amor de Deus. Não chama não. Os hotéis do Brasil não estão reclamando. Estão bem. Os bares também. Estava vendo aqui na internet hoje. Agora o que não pode é o Temer continuar sendo o Temer. O padrão Temer não serve para o Brasil. Para o Brasil tem que ser um cara de saco roxo. O Brasil tem que ser um cara que batia na mesa. O Brasil tem que ter um cara que lidera. O Temer não lidera. O Temer não deixa. E aí estoura a merda e ele vem para... O Temer vem com a cal. O Temer vem com a cal. Nós não podemos. Nós precisamos ter um cara que vem com a picareta. O Temer vem com a cal, que é para jogar para o cadáver não feder. Ou para jogar água e fazer a caiação na parede. Vocês gostaram do meu Mickey aqui de Papai Noel ou não? Pois é. Eu não ando assim aqui. Eu ia falar para vocês. Isso aqui é que todo mundo americano anda assim na rua. Sinto muito também. Eu até tenho espírito de Natal, de Ano Novo, mas eu não vou andar assim na rua. Não dá. Então deixa aí na minha arvrinha de felicidade aqui no cantinho. Bem no cantinho aqui. Uma arvinha bonitinha. Mas eu não vou. Meu Mickey é assim. Eu não vou andar não. Deixa eu mandar uns abraços e uns beijos. Deixa eu ver como é que eu estou de bateria aqui no meu... No meu ai qualquer coisa aqui. Ui, mas sumiu eu daqui, cara. Como é que não? Mas cadê eu? Ah, estou aqui. E cadê eu aqui? Ah, estou aqui de novo. Ah, bom. Agora como é que a gente vê, hein? Os abraços aí. Cadê o meu sucessor para assuntos de... Ué, cadê? Eu não estou vendo os abraços, gente. Alguém me ajuda aí. Onde é que eu vou ver os... Ah, está aqui na minha tela. Eu tenho, mas aqui... Aqui eu não tenho. Onde é que está, hein? Aqui tem o que foi a vez passada. Tem o que eu falando aqui. Olha eu falando aqui, olha. Olha eu falando aqui. Vocês estão me vendo assim cortado, é? Ué, mas eu não estou cortado. Ah, não. É chamada. Não estou aqui, não. É chamada. Cadê eu? Ué, que coisa. Não entrei aqui. Eu não estou se me vendo. E cadê meu assessor para me mostrar que eu estou me vendo aqui? Assistir ao vídeo. Não. Gente, onde é que eu vou ver as coisas aqui? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, cara. Se eu estou ao vivo, as pessoas estão falando que estão me vendo, eu que não estou me vendo aqui. Como é que é o negócio aqui? Ô, como é difícil, viu? Olha, eu não estou aqui, não. Alô, Gilberto. Alô, Gilberto Barros. Alô. Que dificuldade, cara. Olha isso. Ah, mas eu pego a minha produção. Ah, pego. Vou cancelar férias hoje. Vou dar dois minutinhos e já tenho férias canceladas. Mas se não tem... Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Estou perdido. Não consigo. Quem poderá me ajudar? Só o Chapolin colorado. Deixa eu ver aqui. Não tem. Ó, estou nem aí. Vou ficar só no seis aqui, ó. Alô, Luiz Fernando do Vale Fernando. Olha o visor, Gilberto Barros. Eu olhei, pô. Não tem. Olha lá. Deixa eu ver. Ah, está aqui. Deixa eu ver uma coisa. Botão assistir a página. Não tem, cara. Estou vendo. Está aqui. Põe aqui, Val. Está tudo certo aí no comando? Então põe aqui para mim. Faz favor. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Chegou. Chegou a minha produção. Ah, agora estou aqui. Agora estou no... É, naquele... É, no caro. Deu um pepino. Como falei para vocês que comprei, né? Deu um pepino. Deu um pepino. Cheguei lá. O cara apertou um botãozinho aqui. Então, devolve. Nem dormi de noite. Caro que é. Carina Torres. Boa noite. Jeová te abençoe sempre. Amém, Jesus. Francisco Assis. Boa noite, Leão. E Assis daqui de Souza, na Paraíba. A terra do dinossauro e do coco. César Vargas da Silva. Tá joia. Júlio César Bombando. Gilberto. Cantor e compositor Júlio César Barbalho. Aqui de Brasília. Diário Oficial Distrito Federal. Maria Valtrich. Ô, Júlio, fala em Diário Oficial Distrito Federal. Deixa eu só escrever uma edição. Deixa eu escrever uma edição do Diário Oficial. Ai, meu Deus do céu. Agora tô bonito aqui. Agora tá joia aqui, ó. O meu amigo Tiago. Gilberto, boa noite. Feliz ano novo adiantado pra você. Tudo de bom. Continue sendo essa pessoa. Um cara amado por todos aqueles que sabem o que é bom para o povo. Abraços, meu amigo Tiago Ávila. Deixa eu ver mais aqui. É o Tiago Poeta, meu irmão lá de Boa Esperança. É Boa Esperança ou Nova Esperança? É Boa Esperança. É, abraço do Tiago Poeta. Aí, Tiago. Tiago, acho que eu vou pedir um poema, mas eu não tenho onde pegar, cara. Eu não tô com o meu hashtag Amigos do Leão aqui. É, férias é uma bagunça, né? Não sei se com vocês é assim também. Hein, Marcelo? Deixa eu ver aqui. Tem mais, tem mais. Leandro Ramos. Parabéns, Gilberto. Posicionamento. Tem que ter pessoas como você pra falar o que muitos se calam. Abraço pra Leandro de Bálsamo, São Paulo. Um carinho a todo o pessoal de Bálsamo. Cidade linda, gostosa. Pequena, porém decente. Cláudio Ferreira da Silva. Boa noite, comendador. Boa noite, Claudinho. Duro que eu sou mesmo, viu? Você sabe que eu... E quando eu ganhei os títulos das comendas aí, tem algumas comendas, né? Então eu sou comendador. Eu falei assim, pô, agora eu vou ficar rico. Por quê? Ah, porque eu sou comendador. Todo comendador é rico. Mas me deu uma frustração, cara. Aquilo lá... Não, é uma homenagem. Tudo bem. Mas, puxa vida, viu? Serra pra porra nenhuma. É, prefeito de São Gonçalo do Rio foi preso hoje de manhã. Foi mesmo. Miúcha Simpson. Tem uma onda no Brasil de prender prefeito agora. Olha as merdas que vocês fizeram nas eleições. Olha o que vocês fizeram nas eleições. Gente do céu. Tá uma onda de prender prefeito, que é um negócio sério, gente. O que é isso? E o de Osasco, acho que não vai sair hoje. Já saiu o de Guarulhos. É de Guarulhos. O de Osasco, é de São Gonçalo. É de... O que é isso? O Brasil vai virar 2017 sem prefeito. Se eu sou o Supremo Tribunal Eleitoral... Não, Superior Tribunal... Superior... É esse. O Tribunal Superior Eleitoral. TSE. É isso aí. Eu mando marcar eleição para todos os níveis, para começar de novo esse país aqui. Se não pode, dá um jeito. Porque eles podem tudo. Fizeram até a Dilma ficar elegível. Eles podem tudo. Eles são a sala da justiça. Tá aqui, ó. Você podia me ajudar, né, cara? Isso. Não sou eu que tenho que fazer assim. Eu sei que tenho que me buscar. Tranqueira. Miúcha Simpson, prefeito de São Gonçalo, foi preso. Também a Miúcha está me falando aqui. Leandro Moreira, um abraço para o Davi. Gilberto, ajuda meu esposo Moreira. Ele é cantor da música popular. Ninguém mandou ele ser cantor também da música popular, né, Nilza? Pelo amor de Deus, né? Ele não encontra espaço na mídia. Não, aí também é errado, né? Aí, se ele é bom, ele tem que ter espaço na mídia. Sabe o que é, ô, Nilza? Mudou. E outra... Não, não mudou para melhor, para pior, não. A vida da gente tem que estar sempre para melhor, né? Vê quando a gente tinha 10 anos de idade. Era uma calçadinha, hoje você abre o guarda-roupa, despenca a calça. Era, né? Era um carrinho velho aí na garagem, hoje está com carro zero todo ano. A vida da gente tem que melhorar, né? Não é? Mocir Potratz. Depois nós falamos sobre isso aí. Ô, Nilza, aguarde e confie. Continue trabalhando, insista, persista e não desista. E, ó, o cara começou agora, ele não tem que entrar na mídia, na grande mídia nacional. Ele começou agora, ele tem que ir na mídia local, depois regional, nacional, depois aí municipal, aí estadual, depois aqui... Ih, filha, o caminho é longo. Eu acho, Nilza, pelo que você está falando, o teu marido, porque ele é da música popular brasileira, ele já é de caminhos andados. Então, ele já devia estar num bom caminho andado, não é verdade? Moacir Potratz, grande leão. Márcia Pauzic, oi. Oi. Mi, leão. Você, Márcia. Luiz Fernando do Vale Fernando, vê meu pedido aí, por favor. Seu pedido, cara. Aqui não é para fazer pedido, bicho. Como é que eu vou fazer que tu... A situação vocês me colocam, Luiz Fernando? E agora? Cadê teu pedido? E que pedido é? E o que eu faço eu se estou aqui no ar? Como é que eu vou fazer com teu pedido se eu estou aqui? O que você pediu, cara? Deixa eu ver aí. Luiz Fernando, vê meu pedido, por favor. Cadê teu pedido, Cássio? Luiz Fernando, aí, na minha... Você está vendo como é que é? Pode achar ruim com o Luiz Fernando aí. Eu agora vou ter que procurar o Luiz Fernando. Não achei, Luiz Fernando. Não achei. Pois eu vejo, eu acho aqui. Alô, produção, de qualquer ponto... Alô, produção... Alô, 420 funcionários da TV Leão. Estejam onde estiverem vocês. Procurem, por favor, os pedidos aí. Eu não sei o que é. Leandro Ramos, parabéns, Gilberto, seu posicionamento. É isso aí. Cláudio Ferreira, Marcelo Carvalho, Rafael de Souza Fernandes, Lúcio Aurélio, Elisabeth Teixeira, Tiago, meu amigo... Ô, Tiago, manda um poema por aqui, rápido, que eu vou ser o seguro e leio. O poema que você vai fazer é o seguinte. Pro ano novo, esperança. Porque esse ano de 2017... Esse ano que vem aqui de 2017 é o ano... O seu ano, Brasil. É o ano do Brasil. Porque chega, né, meu? Vai dar século 400 e não vai terminar 2016. Putz, Grisciano, tá arrastado. Rapaz, cada dia que passa, não passa. Passa um e volta dois. Passa um e volta dois. Ô, Aninho, que eu vou falar pro... Aninho lindo pro Tutitiu. Fernando Saliciano. Grande Gilberto, homem de bem. Deus lhe abençoe sempre. Volte logo pra TV. Tô na TV Leão. Não esquece de me prestigiar e colocar lá a inscrição. Inscrever não é colocar nome, SIC, RG, Cor da Cueca, Religião. Nada, quantos dentes têm obturado. Nada disso. É só apertar lá, tá feita a inscrição. Acabou. Você nunca mais vai... Eu nunca mais vou ouvir fala do C se você não aparecer ali. Então, por favor, tá? Júlio César bombando. Meus contatos... Ah, Julinho. Ô, Julinho, você não tá fazendo isso comigo. Você é experiente. Você não tá falando isso comigo. Quer ver? Eu vou clicar no ver mais aqui, ó. Ah, você não fez isso comigo, Júlio. Pelo amor. Você não quer que eu... Atenção, Brasil. Vou parar tudo aqui. Deixa eu... Vou anotar os contatos do Júlio aqui. Dá licença, deixa eu ver. Ah, tá bom, Júlio. Desde já, meu, muito obrigado. JC, valeu. Você não fez isso comigo. Não acredito. Leandro Jorge, saudade de você, Gilberto. Fernando Saliciano tá comigo de novo. Michele Alves. Arassatuba, carinho pra Arassatuba. Everton, Daniel Cordeiro. José Neres da Silva. José Neris da Silva. É o Neri. Deve ser o Neri. Um abraço pro sobrinho da Bahia. Maria Pires. Oi, Gilberto. Beijo. Pamela Helena. Americana, interior de São Paulo. Carinho pro C, Pam. Edileuza Endo. Saudades de você. Por onde andas? Pelas calçadas. Pelas calçadas. Jerry Cândido Cabral. Verdade, tô com você, amigo. Legal. Elisabeta Teixeira. Marcelo da Silveira Pereira. Abraço aqui de Genebra. Genebra, na Suíça. Nojento. Ô, Marcelo Pereira. Tá frio aí ou não? Manda, escreve pra mim aqui quantos graus tá. Que horas seriam aí na, 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 em Genebra. Conheça essa sua cidade. Conheça essa sua cidade. Geneve. Estou em Geneve, na Suíça. Nossa. Reginaldo Mafra. Gilberto, sou de Ribeirão Preto. Ele é de Black River. Ele é, o Reginaldo Mafra é de Black River. Ou Black, Black, Big River. Ribeirão. Black, Big River. Deixa eu ver aqui mais. Tata Carvalho. Grande Gilberto. Forte abraço. Fernando Chagas. Adilton Torres. Boa noite, boa noite. Opa Leão, estamos aqui em Kixeramobim. Eu queria saber Kixeramobim. Eu aprendi a falar essa cidade desse jeito. Eu queria saber Kixeramobim. Tô cheirando mobim? Kixeramobim. Kixeramobim. Ceará, você é 10. Rafael de Souza Fernandes. Manda alô. Feliz Ano Novo Leão. Feliz Ano Novo Brasil. Luiz Fernando do Vale. Fernando Gilberto. Vê meu pedido. Gelson Brina. Manda um abraço. Pro povo de Criciúma, Santa Catarina. Carinho pra vocês. Eu tô na Jefferson Cortez Reis. Abraço pra Ribeirão Preto. Deise Almeida do Santos Almeida. Gilberto, eu adoro você. Eu adoro você. Muito obrigado, viu? Eu adoro quem me adora. Na verdade, eu gosto. Quem eu adoro... Mas eu dou a vida pra você. Deixa eu ver quem mais aqui. O Biano Lima Lima. Alexandria Rio Grande do Norte. Terra da Barriguda. Alexandria Rio Grande do Norte. Terra da Barriguda. Eu não posso ir pra lá, senão vai virar terra do Barrigudo. Eu, hein? Pastor Emanuel Arrai. Ceará está em peso. Pastor, a paz do Senhor que Deus abençoe. Eu tava vendo que guerra entre as igrejas, né? Pastores saindo de uma igreja e detonando a igreja. Aliás, hein, pastor? Foi bom até esse assunto chegar agora aqui. Porque às vezes passa e eu esqueço. Porque eu não marco. Essa conversa nossa é conversa de compadre, de comadre. É conversa de amigos. A Rádio Leão existe pra isso. Toda quinta-feira, às sete da noite. Ao vivo, de qualquer lugar. Esteja eu onde estiver. E se eu não estiver, outro estará. Essa guerra entre as igrejas vem mostrar a mim o que o meu pastor sempre me disse. Eu sou muito amigo do pessoal da Record. Eu fui contratado pra Record. Eu espero um dia ter a honra de voltar a trabalhar na Record. Esse negócio todo. Se não tiver também, Deus é que sabe do meu caminho. E eu fui na Igreja Universal do Reino de Deus, que é a proprietária da TV Record. Pelo menos é o que a gente sabe, né? Que é o Edir Macedo e etc e tal. Ou não era o papel. Eu não sei. Eu sou lá. Como eu sou funcionário, eu fui contratado. Eu fiz o meu serviço para, não na. Quando eu faço na, eu faço o que eu quero. Agora, quando eu faço para, eu sou contratado pra fazer para, eu sou contratado pra fazer o que o meu patrão manda. E foi assim todas as emissoras. O que não se pode fazer é se perder a dignidade. E nenhuma delas, e nunca tentaram comigo. E eu acho que não é, acho que nenhuma emissora tenta tirar a dignidade de um funcionário. Todos torciam e torcem por mim. E onde eu passei, eu só deixei portões. Eu abri uma porta, mas quando eu saí, eu deixei portões abertos. Ou deixei o terreno sem cerca nenhuma, porque eu dignifiquei o nome de onde eu estava. Eu sou também, eu moro no mesmo lugar, sou meio que vizinho do, 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 que pesca lá? Do Vardomiro. Do Vardomiro. Sou meio que vizinho do Vardomiro. Gente de primeira qualidade comigo. Comigo. Eu não tenho que falar mal da minha relação com ele, mas eu sou jornalista. Eu tenho que analisar. E a minha análise, eu tenho, mas muitos, você vê. O pastor, o bispo Crivella, não é bispo mais, desculpa. O senador Crivella, o prefeito Crivella. É assim comigo, ele em cima e embaixo. Ele é assim comigo, falando sério. Tem um respeito muito grande, tem um respeito por mim, pelo meu trabalho, pela minha pessoa, pela minha família, pela minha equipe. Sabe, eu não preciso provar mais nada. Ele mesmo falou esses dias aí, encontrei com ele aqui, eu disse a vocês. Encontrei com ele na loja da Apple. Ele não estava comprando nada para ele, coitado. Ele estava lá e eu encontrei, me abraçou, ficou até emocionado. Eu também me emocionei, porque eu notei que ele está ficando velho. E eu conheço, acho que ele notou que eu estou ficando também, pelo menos aqui. Os dois se gostam, eu gosto normalmente. Fizemos uma viagem de 15, mais 20 dias para Israel, eu e ele apenas. E foi uma viagem difícil para mim. E ele estava lembrando as coisas que eu andei de camelo lá. Quando eu desci, eu ia montar um burrinho, o burrinho olhou para mim, viu o meu tamanho e saiu correndo. É de sacanagem, tem um burrinho lá que faz isso, de sacanagem, lá em Israel, lá em Jerusalém. E aí, a gente estava conversando e eu estava conversando com ele sobre esse negócio de igreja, um contra o outro, esse ódio que emana e tal. Aí um pastor vem e fala, não, porque o outro pastor pegava a irmã lá atrás da igreja e o outro, não, porque roubou dinheiro. Eu acho, gente, que as diferenças devem ser acertadas na justiça. Eu acho que as diferenças devem ser, primeiro as partes se combinarem, depois na justiça. Agora, fica essa ladainha toda aqui, parece que em tal do vizinho, né? Assim, aquelas vizinhas de interior que ficam na Balaústria, assim, falando. E não vai levar a nada, na verdade. Não vai levar a nada, na verdade, né? E eu volto a dizer, viu, pastor? O pastor Emanuel Arraes, pessoal do Ceará. O meu pastor me dizia o seguinte, na tua igreja, que era a minha igreja, eu sou evangélico, já fui coroinha da igreja católica, minha mãe e meu pai foram presidentes do conselho de igreja na minha cidade, meu pai era mariano. Eu fui coroinha, de coroinha mesmo, de roubar óssea não consagrada, em época de Copa do Mundo, torrar um pouquinho e mandar bala. Eu que cuidava lá dos negócios, ajudava aquele negócio todo também, junto com mais uma outra pessoa lá. Muito bem. Eu não gostava de usar aquelas batinas. Eu já era cheinho. E ele dizia o seguinte, a tua igreja, o templo da sua salvação, o lugar onde você vai se encontrar com Deus, atenção, é dentro de você. é dentro de você. Então, se o cara é da Universal, se o cara é da Unidos do Salgueiro, se o cara é da da quiropita, se o cara é da mundial, não tem mundial do reino, da igreja mundial, da mão de Deus, será como chama do Vardomiro? Cara, maravilha. Eu tenho um anjo que cuidava de mim, se Deus me permitir, vai continuar cuidando, quando eu voltar para a televisão, que ela é da igreja do Vardomiro, que eu esqueci o nome. Mas como me abençoe, como ora bonito, como tem uma clara evidência. Ela não fala línguas, mas ela tem uma amiga que tem profecia, no dom que Deus deu. Agora, tem gente que não acredita. O que eu aprendi, de fato? Eu aprendi a pôr tudo numa prateleira. Abrir para pegar cada coisa no seu devido tempo e lugar, de acordo com a necessidade. E o meu pastor dizia o seguinte, quando você entra na igreja, entra ali uma personalidade, entra ali um famoso, entra ali uma pessoa que o povo gosta, entra ali uma pessoa... Mas e os seus podres, entram ali também? Os seus pecados, os seus crimes, entre aspas, com você mesmo, com Deus. Entra ou fica do lado de fora? Entra. Então, na tua igreja vai entrar prostituta, picareta, vai entrar preto, branco, amarelo, xadrez, cor de rosa, arco-íris, vai entrar tudo. E você não vai na igreja só para se encontrar. Você vai na igreja para aprender a palavra de Deus. Porque a tua igreja é o teu coração. Você aprendeu ou não? Estou falando bonito ou não estou? Estou falando bonito. Chegou um script aqui agora, deixa eu ver. Ah, com certeza veio lá de São Paulo, não é verdade? Ah, com certeza veio de São Paulo, olha lá. O que é isso aqui? Hã? Que chique, é? Ela se inspirou, é? Chegou de São Paulo um improviso aqui. Não é para ler agora não, né? É isso. Então, gente, é isso que eu aprendi, viu? Eu acho que cada um tinha que se acertar. Eu não faço, mas juro para vocês, eu não faço juízo de nada do que eu vejo aí. Eu apenas vejo, absorvo, abençoo e que Deus cuide. Que Deus cuide de mim, porque Ele sabe que está aqui e Ele sabe que está aí dentro de você. É isso que eu acho. Mas como jornalista, eu posso analisar. E minha análise é essa, né? Deixa eu ver aqui, que eu marquei aqui. Coisa linda, gente. Coisa linda. Eu ia pedir para o netão tocar uma música bonita aí de fundo, ali no negócio, para entrar aqui assim, mas ele não quis, fez bico, ele não tinha por dois negócios aqui e tacar um fundo musical. Eu estou inventando um fundo musical aqui também, olha lá. Tem lá, tem lá, só tacar um fundo musical bonito. E aí, coisa linda aconteceu no Peru. Mais uma vez envolvendo cãezinhos. Mais uma vez envolvendo cachorros. Lá no Peru, na cidade de Chimbote, Chimbote, dois cães entraram numa ambulância, a força, dois cães não é muito pequeno não, dois cães grandes, entraram à força na ambulância que estava socorrendo o dono deles, porque ele sofreu um acidente, bateu a cabeça e teve que ser removido para um hospital. E os cãezinhos foram juntos, um inclusive pulou na maca junto com ele e o outro não saiu do lado da cabeça dele na maca deitado na ambulância, olhando e cuidando e zelando. E aquele ditado de quanto mais eu conheço os homens, meu pai do céu, mais eu gosto do meu cachorrinho. que coisa linda, não? Que coisa maravilhosa. Pois é. Lá no Peru aconteceu isso, está no mundo inteiro essa notícia correndo. Aqui nos Estados Unidos chegou também e eu fiquei muito, muito emocionado com isso, porque mais uma vez prova a inteligência dos animais de qualquer tipo, de qualquer raça e de qualquer tipo de animal. Hoje eu vejo uma formiga assim andando, antigamente a gente pisava, não admito, é uma vida que não fui eu quem deu e não sou eu quem vai tirar. Sabe como é? Então a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter essa consciência. Alguma bronca, os queridos policiais militares e bombeiros do Rio de Janeiro, eles não têm que fazer o que eles estão fazendo. A população não tem culpa disso. Se alguém tem culpa, é o incompetente do governador do Estado, o seu pezão e o vice dele. São os que comandam o governo. É o secretário de segurança, mais o secretário de tesoura, que eu esqueci o nome desses negócios todos. Para para pensar, para para pensar. O Rio está essa merda toda por quê? Ah, porque está sem dinheiro. E quem deixou ficar sem dinheiro? Ah, porque a Petrobras... Ué, eu administro meu Estado contando com o dinheiro da Petrobras. Eu tenho um amigo que tem uma frota de ônibus. Ele nunca... Tem um banco... Eu vou falar. O Bradesco alugava todos os ônibus desse cara para levar ele lá para a cidade de Deus, lá de Osasco. E para levar para trabalhar no centro de triagem, esse negócio todo. Se não me engano, ele tinha 20 ônibus. E tem um japonês que subiu na vida aí, que também tinha 20 ônibus. O japonês não alugava toda a frota para o Bradesco. Ué, mas é o que mais pagava. Ué, os japoneses pegavam e mandavam para a televisão com o torcido aí, com auditório. Depois ia outro para a excursão, para a Águas de Lindóia. Ia outro para... Como se chama cidade lá que você gosta de? Pós de Caldas. Ia outro para Rio de Janeiro. Ia outro para a nossa Aparecida do Norte. Mas por quê? Ele alugava 3, 4 para o Bradesco. 5, vai. E aí o que aconteceu? Entrou um outro cara responsável lá no banco por contratação. Não foi com a cara desse meu amigo aí. Os 20 ônibus dele. Eu não quero mais esse ônibus. Vou contratar o do japonês. Quase deu um tiro na cabeça, porque ficou com 20 ônibus parado na garagem. O japonês também não foi com a cara do cara lá. Tirou os dois ônibus, três ônibus que tinha no Bradesco. Só que os 17 estavam para um lugar. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Em Rio de Janeiro. Vai contar com o dinheiro do petróleo? E aí acaba com o Estado? E a responsabilidade sobre milhões de pessoas, as famílias desses funcionários públicos? E a responsabilidade? Uma vez aprontaram comigo, 50 famílias dependiam de mim. Cheguei de férias, puxaram o tapete, ainda rindo na minha cara. Mas rindo na minha cara. Um morreu de câncer. Rindo na minha cara. Não tem problema. Mas o meu desespero foi tanto. O meu desespero. São famílias que dependem de você. São famílias que precisam. 50 dependeram de mim. Mas você imagina no Rio de Janeiro o inconsequente, o incompetente, o sem vergonha desse governador, que é um baita dum, 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 dum. vaselina, vamos parar com isso gente o bombeiro, policial militar, vocês não tem que fazer o que vocês estão fazendo essa contra informação que vocês estão fazendo essa ameaça que vocês fizeram no Réveillon, que daqui, hoje é dia 29 30, 31, daqui dois dias cara, daqui dois dias se eu sou o governo, o prefeito do Rio de Janeiro, eu proíbo eu não faço o Réveillon este ano o Brasil não tá pra gastar, quanto você vai gastar a iniciativa privada Gilberto tudo bem, mas você não vai ter força pública suficiente aí eu ponho a polícia municipal, para com isso são dois milhões de pessoas esperadas nas areias de Copacabana são dois milhões na cidade mais linda do planeta não vamos enfeiar o que o Rio já lutou tanto pra ter de bonito não vamos enfeiar o que a corrupção do Rio de Janeiro já derrubou olha os malditos antigos olha o governador, como chama aquele governador corrupto, ladrão, sem vergonha que a mulher também tá em cana esqueci que era chefe do Pezão não faça não faça o Réveillon Rio de Janeiro não, não, tudo bem ah, mas Gilberto, quem comprou vai lá, vai se divertir mas ainda gente e vocês policiais militares do Rio e Bombeiro vocês não tem que ameaçar a cidade o que nós, nós cidadãos temos a ver com a cagada do Pezão não temos nada vamos resolver com ele vamos resolver com os deputados estaduais que pra mim não servem pra nada vamos fechar essa Assembleia Legislativa do Rio que deveria ter fiscalizado as contas do Estado fizeram porra nenhuma só meteram o dinheiro no bolso só usaram a insígnia de deputados só se vestiram do poder esses panacas e é assim em todo o Estado e é assim em todo o Estado agora soltaram uma carta à população isso, olha, policial ameaçam com violência o Réveillon do Rio de Janeiro isso não se faz, pô o mais tradicional da América do Sul dois milhões de pessoas ou mais esperadas nas praias de Copacabana carta aberta recomendo cancelamento ou vocês cancelam porque é o seguinte abre aspas abrindo aspas pra situação que representa os militares os policiais militares e bombeiros do Rio de Janeiro aliás, eu não sei porque que chama policiais militares e bombeiros o bombeiro não é policial militar não? no Rio? procura saber, viu produção no Estado de São Paulo o bombeiro é policial militar é polícia militar é, não tem conversa os policiais militares incluindo aí os bombeiros os paramédicos militares os pilotos de helicóptero e aviões militares é tudo paramédico dois milhões de anos abrindo aspas antevendo a possibilidade da ocorrência de manifestação que pela amplitude de pessoas envolvidas poderão tomar proporções violentas e atentatórias a integridade da população eu vou parar não vou servir de de, 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 de não vou falar não vou falar não vou falar eu nunca faria nestas circunstâncias o Réveillon não tem clima não tem clima e não tem clima e o Brasil não está para gastar esse dinheiro todo ah, mas nós vamos morrer por isso? não, 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 não não vamos morrer ah, isso aqui é a poesia do Tiago, é? ah, agora que eu entendi chegou aqui ah, é Sérgio Cabral o, 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 o ladrão do Rio de Janeiro o ladrão de Paris o homem que foi para Paris é? e, 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 nossa fazia tudo é tudo pela tudo por dinheiro tudo por dinheiro tinha até um programa de televisão com esse nome em homenagem a ele Sérgio Cabral tudo por dinheiro vagabundo bandido acabou a sua sentença você tem que ir embora do Brasil aliás, o Brasil devia fazer pagar a sentença está no Congo no Congo bem no meio do Congo acho que não porque eu amo o Congo os meus irmãos da África eu, eu, eu adoro adorava os filmes de Tarzan eram rodados lá deixa eu ver o que mais nós temos aqui gente, abraços deixa eu mandar beijos carinhos nós estamos conversando não é ou não é? esse negócio eu penso deixa eu falar uma coisa para vocês tirem de mim esse, essa marca de que eu não tenho medo de, de falar as verdades não, eu falo as verdades eu tenho que falar tem muita verdade que eu tenho medo tem muita verdade que eu não falo não acham que eu que eu sou super-homem super-homem é o o, o, o o, o, o ministro o Zakarovski lá como chama o ministro lá? o Zakarovski como chama lá do Supremo? precisa ler mais rapaz para me ajudar, né? pois é é, então ele, eu esqueço o nome deles ainda bem ainda bem eu tenho eu tenho essa facilidade ou é defeito, né? quando a coisa não vai bem assim, sabe que eu esqueço as coisas da minha vida as tragédias e tal eu esqueço como é, eu sou uma tragédia então, por isso que de vez em quando eu esqueço de mim Estados Unidos olha, outra coisa grave aconteceu atenção tem um alerta aqui na América mandaram embora 35 russos por causa das atividades de hackers russos na eleição norte-americana está acabando o mandato do Obama do Barack Obama do Barack Obama ele fez um esforço danado para para ter o que tem de popularidade quem não fala o que pensa é ser manipulado fala mesmo Gil meu irmão Wellington Assunção está lá em Sorocaba foi buscar a sogra a gente sempre fazendo a nossa oração para quem a gente conhece e até para quem a gente não conhece a sogra está dodói e a mãe da esposa dele e a gente e a gente fica pedindo a Deus que melhore tudo lá na vida deles vai melhorar eu já recebi essa mensagem já foi já foi recebida já foi passada também viu já foi passada também deixa eu mandar carinho deixa eu mandar carinho então por favor não é não sou superman é que eu sou eu eu quando olho para você assim ó nas câmeras dos programas já fazia isso já conversamos sobre isso o meu compromisso é com você é com a verdade se eu tiver que mentir eu prefiro é o seguinte eu prefiro não falar a verdade mas não falar mentira eu prefiro também ir embora quantas vezes também já não fui porque não podia falar a verdade né mas não não podia não não devia pediram para não falar mas é outra conversa isso aí isso aí também não sei se não tem nada com isso isso é comigo os meus problemas resolvo eu né parabéns Gilberto pelo posicionamento é isso aí cadê aqui de novo oi Leão manda um alô para Aracatu já mandei deu uma parada que o meu é para cima manda aquele negócio deixa eu mandar um coração para vocês esse coraçãozão sou eu vai entrar minha carinha aqui quer ver sou eu é de mim para mim para mim mesmo Gilberto quando você fica bravo agora quando você fica triste agora quando você dá risada agora quando você se espanta quando eu vejo quando eu vi o OVNI eu fiquei assim ó é isso aí quando eu encontro pessoas que não acreditam eu faço isso aqui agora quando falam que eu estou mentindo aí mas para vocês aí para vocês viu isso aqui é para vocês ó será que eu amo um pouco vocês ó legal né mexer aqui ó ó o que vocês são ó positivo quero chuva manda enxurrada de positivo agora enxurrada de coração é vermelho mais quente enxurrada de coração gente quem puder manda coração vai manda bala quem puder agora também manda positivo junto querem juntar muito pouco vocês estão vocês estão fracos vamos 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 sem preguiça aí sem preguiça aí muito bem 35 russos vocês sabem que a relação do Putin com o Barack Obama não é boa né o Putin com o Barack Obama não é boa e existia até já uma fofoca de guerra por debaixo do pano uma guerra silenciosa de novo a chamada guerra fria voltando entre Rússia e Estados Unidos agora a coisa ficou muito tensa não é muito legal não porque esse sacana do Trump eu não vou muito com a cara do Trump mas apesar de que vai ser meu presidente aqui então eu tenho que ficar na minha na miúda que ele me convença né porque eu tenho uns amigos tem uns amigos americanos aqui viu né Carlão né Carlão tem uns amigos americanos aqui que votaram no Trump eu fiquei porra da vida ele falou você vai ver estou esperando estou esperando eu era Hillary Clinton eu era eu ia votar na Hillary Clinton os amigos aqui do Brasil meus né Carlão votar na Elisa votaram no Trump os Estados Unidos mandaram embora hoje 35 russos por causa de hackers isso é muito sério eles hackearam a Hillary Clinton hackearam uns e-mails da Hillary Clinton e fizeram uma contra-espionagem os Estados Unidos e descobriram que veio do complexo de inteligência da Rússia que tem aqui eu não sabia que a Rússia tinha complexo de inteligência mas que também esses Estados Unidos né negócio do 11 de setembro dos terroristas eles deixam entrar eles deixam assim e sabia que o cara era deixaram implantar aqui escritório de inteligência da Rússia deixa eu ver onde que é eu conheço em Maryland do lado de Nova York ali em Maryland em Nova York foram fechados os escritórios pelo governo do Barack Obama é esquentou o clima com a Rússia hoje hein atenção o mundo deve ficar em alerta a Rússia é amiga da China os dois juntos formam o maior potencial atômico do planeta duas vezes mais que os Estados Unidos da América pelo menos pelo que é divulgado o Barack Obama queria fazer um programa antinuclear diminuir cada vez mais as bombas isso com fiscalização da ONU da organização da ONU do escritório nuclear da ONU o Putin não quis não conseguiram e a China dobrou o arsenal e a Coreia do Norte que é a comunista dobrou o arsenal e fez teste de bomba atômica um monte no atual não sei do que vocês lembram disso pois é o mundo corre perigo Barack Obama esquentou o clima com a Rússia mas Donald Trump deve amenizar as coisas porque foi ele quem se saiu bem dessas das espionagens da Rússia nas eleições de novembro passado aqui nos Estados Unidos contra Hillary Clinton eu estou parecendo o Lucas Mendes falando assim saudade do Lucas Mendes fazendo report meu Deus do Hélio Costa tempo que eu era feliz e não sabia o Brasil era feliz e não sabia olha os os valores olha o que nós temos hoje deixa eu ficar quieto apesar da corrida nuclear estar em andamento nos dois países secretamente eu li no jornal daqui hoje em inglês em inglês depois que inventaram aquele botãozinho do meu telefone eu leio tudo em inglês eu já já estou em uma livraria aqui perto da minha casa no mauzinho no mauz aqui uma livraria das boas aquela livraria maravilhosa você toma café que compra biscoito tem padaria uma livraria enorme só não tem livro mas é uma livraria brincadeira brincadeira e eu estou quase comprando o livro em inglês para eu ler em inglês com o meu telefone aí eu vou aprendendo mais apesar da corrida nuclear pelo menos é o que o novo presidente americano quer a partir do dia 20 próximo de janeiro 20 de janeiro toma toma posse o Trump e o bicho vai pegar porque ele quer fazer arma nuclear que idiota pelo amor de Deus você não vai tocar uma música bonita lá para eu ler a poesia do Thiago cara toca uma música orquestrada bonita toca tem uma música quando eu era jovem tocava muito a gente dançava nas coisas vamos se lembrar chama Song For Anna Song For Anna toca lá traz as caixinhas de som aqui deixa eu mostrar essas caixinhas de som aqui essas caixinhas eu tenho já uns 3 anos deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui daqui ela deixa eu mostrar traz uma aqui traz uma só traz ela aqui uma traz uma aqui pô tá difícil olha gente isso aqui tem mais som sabe aquelas caixonas grandes assim que você fala e fica surdo olha o tamanho olha o tamanho olha o tamanho vocês acham que pode é som é é Rádio Leão é cultura vamos ver se sai som daqui tem som o Song For Anna aí deixa eu ver se tem Song For Anna cadê o Song ah mas você nem escreveu xiii rapaz Song nossa que música linda eu gosto dessa música é de Natal vai entrar um cara cantando ó ah é só piano é nossa você me derrubou agora parabéns hein parabéns agora você me derrubou aumenta o som aqui dá o outro aqui são duas caixinhas aqui a Rádio Leão a poesia do Tiago chegou um novo dia nasceu a esperança é tempo de viver em harmonia e também de mudança ano novo chegou faça uma oração pois precisamos de Deus a nossa salvação que nesse novo ano possamos viver diferente que sua vida seja outra viva como a gente que 2017 possamos viver em favor do bem quero uma vida melhor no esforço de reportagem Tiago poeta o poeta oficial do Leão o poeta oficial da Rádio Leão da TV Leão boa Tiago enfrentou o desafio que eu te dei parabéns e olha minha produção também foi fantástica e enfrentou a música a música a música ai ai que saudade que eu estou de vocês esse aqui você leva pra lá pode deixar pode deixar aqui essa outra não pode deixar aqui faz o sonoplastia entra com uma música agora pra arrebentar vamos ver entra que o maior você tem estou falando que você tinha que ter já entra que o maior pra arrebentar entra um sucesso cadê um sucesso ah deixa eu mostrar uma coisa aqui se fosse ai não podia mas como está no meu microfone deixa eu mostrar aqui quer ver deixa eu fazer uma homenagem a um cara sensacional dá pra ouvir legal ai ou não obrigado o cara arrebentou hein pô mas você faz duas horas que eu dei esse negócio você não encheu ele de coisa cadê a primeira que estava aqui ai meu Deus é melhor eu buscar ela aqui né Rádio Leão você está comigo ai tá cara alô Dudu alô São Paulo alô Dudu Braga o véio rebentou de novo a minha homenagem a Roberto que lançou essa semana que passou a nova música inédita de novo a gente ouve e fala só canto ela Roberto alô Dudu meu amigo meu irmão Dudu Braga alô São Paulo parabéns viu dá um beijo no pai dá um beijo no véio tá novíssimo é JL JL Jennifer Lopes ó dia que você vomia sem dizer que vinha que nunca grande para apaixonar-se chegasse parabéns para lembrar os tempos de São Paulo ó põe música aqui meu agora acostumei Rádio Leão tem música deixa eu mandar abraço cadê onde que tem gente para mandar abraço tá aqui deixa eu mandar abraço obrigado Tiago poeta parabéns se eu errei aqui foi culpa minha desculpa aí você foi craque parabéns precisamos fazer depois um livro dos poemas da Rádio Leão do Tiago produção já vai providenciando vamos guardando assim que der ó louco baixa isso aí baixa isso aí assim que der 200 páginas a gente faz um livro aí Michele Alves oi Leão manda um oi para essa tuba Bocanha na São Paulo Everton Carinho eu estou indo embora gente que Deus abençoe vocês deixa eu ver que horas são nossa quase uma hora já aqui produção você não pode tocar Roberto cara não estou tocando estou cantando estou cantando chegaste como estou cantando eu vou pegar aqui o playback e vou cantar o Roberto eu vou cantar deixa eu pegar o playback aqui eu vou cantar o Roberto música linda Dudu beijo parabéns o Rafinha também alô Rafinha esqueci do serra Deus abençoe beijo Rafinha Rafael Braga mora você é uma brasa bicho José está aqui está aqui deixa eu ver quem mais mandou beijo sobe quando eu paro Ana Faria boa noite vereadores e prefeitos foram soltos que acha foram soltos em Osasco não disse que não ia mais ser solto não foi de Guarulhos ou de Osasco foi solto ué tem que provar que ele é inocente gente enquanto ele não provar ele não pode chamar de bandido nem de criminoso tem que provar primeiro que é inocente se ele não provar e for condenado tudo bem mas pelo amor de Deus hein juízo hein Brasil juízo ah boa noite não sei o que Beatriz carinho pra você quanto carinho Walter Said a dona Lúcia hoje não mandou mergulhou lá no churrasco e esqueceu ah Ororândia Arorândia Deise Almeida dos Santos Dalva Evangelista da Silva Walter Said Said Adilton Torres Kixerarobim Josimar manda 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 deixa eu ver que mais do Vale Fernando precisa sua ajuda para poder implantar um hospital veterinário regional através do consórcio intermunicipal sou o primeiro do ABC a lançar um abaixo assinado para tentar implantar um hospital conte comigo Luiz Fernando tem o meu como é que eu faço para votar quando eu chegar aí você pode me procurar que nós vamos fazer uma campanha para agora não sei como é que é esse lance aí consórcio intermunicipal consórcio intermunicipal é aquele negócio que no governo do estado você quer você quer uma boa notícia e uma má notícia eu não vou mexer com esse negócio de dinheiro eu acho que o dinheiro do povo quem tem que mexer são eles agora se eles forem acompanhar a obra tudo bem tem que fazer mesmo Luiz Fernando tem o meu voto nós vamos ter que fazer essa campanha o ABC precisa de um hospital veterinário regional aliás está na hora de se fazer pesquisa também no setor veterinário transplante de bomba do coração de cães ué com bezerro por que que não faz por que que só pesquisa para o humano não transplante de córnea tem muito cãozinho aí gato com problema né operação de coluna tem muito cãozinho e gato que tem problema de coluna e doenças graves também nós temos que fazer uma pesquisa para ajudar tem um grande uma grande escola em Botucatu de veterinário bandeirante no Paraná deixa eu mandar um abraço aqui Gilmar Simões está dizendo intervenção militar hashtag intervenção militar eu não sou a favor da intervenção militar e já disse por que que eu não sou a favor porque os militares não querem nós não tivemos nós não tivemos ditadura militar aqui nós não tivemos ditadura militar nós tivemos uma intervenção militar não tivemos regime militar no Brasil também não o Brasil não teve regime militar que tomou posse porque da zona que veio meu os caras vão para Brasília e fazem uma zona desgraçada uma baderna rasgam a constituição como estão fazendo agora roubam o Brasil como fizeram nunca na história da humanidade tanto roubo num país um povo subjugado que precisa de hospital que precisa de escola que precisa de coisas de asfalto na rua um país medonho que está o nosso por culpa desses vagabundos aí entra o nego e fala nossa você não tem nada contra militar meu não tem nada contra militar eu vou embora viu pessoal cansei minha beleza Flávio que venha as desilusões estou indo embora que o ano chegue para você assim aliás assim que o ano venha desse jeito aqui toma existe um país num planeta um planeta bola um país que ninguém dava nada e dá nada para ele mas é o país que sustentou vagabundos durante um grande período de sua história pelo menos uns 15 anos de mamar na teta gorda do povo brasileiro e este país vai sobreviver porque é tão rico tão rico que esse dinheiro apesar de irem buscar de volta e vão ter que trazer de volta apesar de prenderem todos esses vagabundos desgraçados que assaltaram o povo do Brasil é o país da esperança que em 2017 de novo abre um sorriso abre os braços corre para abraçar um ao outro destrava as portas despolui as águas constrói mais e mais e mais e mais casas para as pessoas necessitadas dão emprego para as pessoas que estão precisando dão alimento para os famintos água limpa para os sedentos e colocam nesse país o amor que é o espírito de Jeová que vai explodir e vai abraçar cada um cada lar cada família cada filho cada pai e é isso que eu quero para esse meu Brasil feliz ano novo tchau pessoal vejo vocês ano que vem e aí Obrigado.